O Festival do Café e Chocolate contou com novidades na sua edição do ano de 2017. Foram espalhados caixas em três pontos diferentes. O local tradicional ao lado da Prefeitura foi mantido e a população também pôde comprar suas fichas em outros caixas, posicionados na esquina do Banco Itaú e atrás do Coreto. Além da novidade dos caixas em pontos distintos, a praça teve também uma melhor ocupação com barracas, sob a responsabilidade das entidades parceiras divididas nos dois lados, além da tenda aqui desmontada na fonte próxima à Casa da Cultura. Também participaram empresas parceiras das entidades, que puderam montar suas barracas na praça durante o evento. A segurança foi reforçada durante as três noites. Uma viatura com várias câmeras de monitoramento ficou na praça. Também foi lançado pela Secretaria de Segurança um canal para denúncias diretas à Guarda Civil Municipal pelo WhatsApp. Foi lançado na festa, café e chocolate. E tem a base móvel também, que está recebendo as denúncias também. Ele vai permanecer para as denúncias, denúncias anônimas, que vão auxiliar bastante a segurança. Com as inovações implantadas e a segurança reforçada, a festa deste ano registrou o maior público da história. Segundo dados da Secretaria de Cultura, mais de 60 mil pessoas passaram pela Praça Barão nas três noites. Está muito bem organizado e... pelo menos esse ano aqui está muito melhor do que os que teve aí. Mais amplo, mais... Dá para circular melhor, agora ficou melhor mesmo. É a primeira vez também, estou adorando. Está gostando? Sim, sim, está ótimo. Onde vocês são? Leme? Leme? Quero ver o Bom Job Gove, hein? Opa! Exatamente. Exatamente isso. Está gostoso, está muito gostoso o ambiente. Segurança, bastante polícia, é só mais importante. Muitas atrações, muito boas. Acho que nunca teve tão boa, né, como esse ano. Está maravilhoso, tudo perfeito. Desde a limpeza, organização, as barracas, tudo maravilhoso. Ah, nós estamos a adorar a festa, tem um ótimo ambiente, está tudo muito lindo. E assim, o Festival do Café e Chocolate agora... É internacional o evento. Mas que cidade, você vai lá? Coimbra, Portugal.